Como Fosse Um Par Seu Colo E a noite caminhava sim E como um par O vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda, a noite tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Como Fosse Um Par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela teimou e enfrentou o mundo Se rodopiando Ao som dos bandolins Como Fosse Um Par Seu Corpo A Valsa Triste Iluminava E a noite caminhava sim E como um par O vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botiquim Valsando como valsando Valsando como valsa uma criança Que entra na roda, a noite tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Como Fosse Um Par Como Fosse Um Par Que nessa valsa triste Se desenvolvesse ao som dos bandolins E como não E por que não dizer Que o mundo respirava mais Se ela apertava assim Seu colo como se não fosse um tempo Em que já fosse impróprio Se dançar assim Ela teimou E enfrentou o mundo Se rodopiando Ao som dos bandolins Como Fosse Um Par Seu Corpo A Valsa Triste Iluminava E a noite caminhava E a noite caminhava assim E como um par O vento e a madrugada Iluminavam a fada do meu botiquim Valsando como valsa uma criança Que entra na roda, a noite tá no fim Ela valsando só na madrugada Se julgando amada Ao som dos bandolins Se julgando amada Ao som dos bandolins E a noite caminhava Com o som das bandolins Se ignorando um 하면서